Oi turminha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade e essa atividade, após a gente escutar a história da caixinha de ouro, nós vamos organizar e recontar ela. Como, Tia Day? A Tia Day enviou para vocês uma folha de EVA e também enviei a fita, eu tinha enviado a fita para vocês antes, lembra? O que nós vamos fazer? Pede para a mamãe ou para o papai colocar a plaquinha de EVA numa parede, não precisa se preocupar porque essa fita não vai estragar, tá bom? E eu estou enviando também esse envelope que está escrito organizando a história, aqui dentro tem vários elementos de coisas legais e nós vamos recontar a história para alguém que a gente gosta, Então eu vou mostrar para vocês um pedacinho de como a gente pode fazer, olha só, é assim, era uma vez uma menininha que foi passear na floresta, essa menina se chamava Caixinhos de Ouro Quando ela chegou até um certo ponto da floresta, ela avistou uma casa muito estranha e nessa casa ela abriu a porta e estava na cozinha Em cima da mesa da cozinha tinham três tigelas, a tigela grande, a tigela média e a tigela pequena Então olha só, a gente pode organizar assim, a tigela grande estava muito quente e a Caixinhos de Ouro não conseguiu comer A tigela pequena estava muito fria e não estava gostosa A tigela pequena, essa sim estava deliciosa e a Caixinhos de Ouro comeu tudo E a tia Day vocês podem ir contando essa história A tia Day também enviou para vocês outros elementos que tem As caminhas, a cama grande, a cama média e a cama pequena Tem o papai urso grandão, a mamãe urso média e o bebê urso pequeno E vocês podem contar a história e brincar da forma que vocês quiserem Espero que vocês se divirtem, que tenham gostado da história Um grande beijo e até a próxima atividade Tchau, tchau!